Bom, vamos iniciar com o quinto ano de catequese, com o momento musical. Acolhimento é o título da música. Vamos assim acolher as nossas crianças do quinto ano, mas em primeiro lugar a catequista deles vai vir aqui à frente porque vai ensinar a coreografia para ver se os pais e os meninos acompanham nesta coreografia desta música. Portanto, Cristina, anda cá, anda cá. A Cristina vai demonstrar qual é a coreografia que eu estava a vocês fizerem. Todos a acompanhar com a música. Então, boa tarde. Eu pedi a todos os pais e todas as crianças para nos acompanhar nesta canção que vamos abrir a nossa festa hoje à tarde. Então é para todos nós e por uma causa. Então essa canção vai-nos dizer porque é que estamos cá hoje, está bem? Está bem. Não vão ouvir muito bem a música, mas também não é preciso, é mais sujeito. Então começamos assim. Vamos lá ajudar a Cristina. Vamos lá ajudar e fazer como ela. Vamos lá. Vamos então começar. Vamos dar então as boas-vindas ao quinto ano. Vamos lá. Vamos lá. O que está a vir agora? O que está a vir agora? O que está a vir agora? Dou-lhe a perna direita para andar o caminho Que tu andaste Senhor, nunca estarei sozinho Braços no ar para gritar Braços abrir para acolher Braços em cruz para dizer Aqui, aqui está Jesus Dou-lhe a perna esquerda para morrer apressado Falando de ti, de Deus, aqui em todo o ano Braços no ar para brincar Braços abrir para acolher Braços em cruz para dizer Aqui, aqui está Jesus Dou-lhe a minha boca para denunciar Para gritar ao mundo É tão bonito amar Braços no ar para gritar Braços abrir para acolher Braços em cruz para dizer Braços em cruz para dizer Aqui, aqui está Jesus Dou-lhe o meu coração Tudo sim e só Leva-me onde quiseres Leva-me contigo eu vou Braços no ar para gritar Braços em cruz para acolher Braços em cruz para dizer Aqui, aqui está Jesus Braços no ar para gritar Braços abrir para acolher Braços em cruz para dizer Aqui, aqui está Jesus Aplausos 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 Obrigado.